Rapaziada, seja bem-vindo a mais um vídeo no canal e hoje é o seguinte, hoje é o dia do batizado da minha filha que acho que uns 2, 3 vlogs, vlogs atrás, eu comentei com vocês que tinha marcado e hoje chegou o grande dia, por a vontade da minha esposa batizar e quando ela tava viva a gente não conseguiu e agora eu tô fazendo tudo que ela queria ter feito e não conseguiu enquanto ela tava viva então acompanha no vídeo aí que é nóis Rapaziada, vamos dar início aí pro batismo da minha filha e era o sonho da minha esposa é muito triste ver que ela não pode acompanhar mais esses momentos mas eu tô fazendo as coisas que era da vontade dela aqui quem sabe ela consiga ver de algum outro lugar, de onde ela esteja né esteja feliz pelo que tá acontecendo aqui e aqui tá os padrinhos, casal top aí, meu cunhado e minha cunhada aparecendo pela primeira vez aqui no canal e aí e aí e aí e aí e aí e aí Se inscreva no canal 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 E aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal E aí E aí E aí E aí E aí